Provérbios 26, 4 Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para que não te iguales a ele. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. Irmãos, o insensato que Provérbios descreve é aquele cujo coração está ligado ao coração de uma criança, ou seja, imaturo. Irmãos, eu sei que algumas coisas nos tiram do sério, mas não podemos responder no mesmo nível dele, senão nós perdemos a batalha. Mas quando a nossa postura é sábia, nós saímos ganhando e com o tempo você não será mais alvo dele, pois ele não vai se sentir tão sábio por causa da sua postura. Amém? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.